Insônia, cãibras, espasmos, distúrbios de humor, dores de cabeça, cansaço excessivo. Você sabia que o magnésio é essencial para nossa saúde? Ele combate as dores crônicas e as inflamações nas articulações, previne a osteoporose, combate a ansiedade e o estresse, fortalece a imunidade, entre outros benefícios. O magnésio de Quelato Joy foi desenvolvido com alta tecnologia para ser absorvido rapidamente pelo organismo e para manter os níveis de magnésio do seu corpo em dia, acabar com as dores, ter uma boa noite de sono e muito mais disposição. Peça o seu magnésio Quelato da Joy agora pela metade do preço e ainda ganhe de presente 4 meses de tratamento com cálcio para proteger ainda mais seu corpo. Além do magnésio, você ainda ganha uma linda semijóia, tem parcelamento em 10 vezes no cartão ou no boleto bancário e com frete grátis para todo o Brasil. Ligue agora! 0800-591-4564. Magnésio Joy.